Bem pessoal, venho-vos falar de um tema bastante difícil. Trata-se de João Catarré, que está a passar por um momento complicado porque está a lutar contra um cancro em último estágio. João Catarré está a passar por um momento muito difícil na vida dele. Luta contra um cancro chamado leucemia, muitos conhecem, é uma doença grave, uma doença complicada de ultrapassar. Sobemos que ele estava hospitalizado, qual o motivo, mas de forma geral a imprensa acabou por respeitar o momento que o ator atravessava porque é uma luta muito complicada. A Meg em tempos ainda chegou a contactar a agência do ator que apenas referiu a única coisa que nós enquanto agência sabemos é que o João pediu para estar a descansar depois da novela, esta novela Sangue Oculto, que está a dar, que estão os últimos episódios a passar na televisão. Mais nada, foi o que o ator pediu então à agência. O Tó Carvalhinho, António Carvalho, na manhã desta segunda-feira, dia 28, acabou por lançar a bomba de que o ator continua internado, dizendo a lutar contra uma leucemia, uma doença muito grave, que o deixou com vários problemas pessoais, profissionais e de saúde. António Carvalho ainda continuou e disse, deixo aqui uma palavra de força, de esperança, para que o João consiga vencer essa batalha, volta aos ecrãs e volta a fazer aquilo que ele mais ama desde miúdo e desde criança, que foi sempre a sua grande paixão. O Dioguinho ainda pôde adiantar em exclusivo que o João Catarré soube do diagnóstico a 100% no Hospital da Luz, em Lisboa, junto ao Colombo, a 20 de junho e que se encontra no estágio mais alto e grave. Acabou por ficar lá internado, mas ainda no mesmo dia acabou por ter alta porque o ator queria ser tratado no IPO.